Vamos ver se conseguimos descobrir quanto é 3 quartos menos 5 oitavos. Temos 3 quartos representados aqui. Podem ver esta barra toda como uma unidade. E como podemos ver, está dividida em 4 partes iguais e 3 delas estão pintadas. Essas 3 partes pintadas representam 3 quartos da unidade. Podem ver isso aqui. E esta barra aqui embaixo pode ser vista como outra unidade. Esta é outra unidade. E como podemos ver, está dividida em 8 partes iguais e 5 delas estão pintadas. Então, isto representa 5 oitavos. Bom, temos 3 quartos, esta área pintada a verde, e queremos subtrair 5 oitavos. Como podemos fazer isso? Ao olharem para aqui, talvez percebam algo. Quando adicionamos ou subtraímos frações, é importante termos o mesmo denominador. Estaremos a falar de quartos, oitavos, dezesseisavos ou de qualquer outro denominador. Então, vamos tentar encontrar um denominador comum. Um bom denominador comum será um múltiplo comum a estes dois denominadores. O ideal será o mínimo denominador comum. Uma maneira de abordar isso, há várias maneiras de o fazer, é olhar para o maior dos dois denominadores. Neste caso, é o 8. Depois, vamos procurando múltiplos de 8 até encontrarmos um que também seja divisível por 4. Que seja divisível por 4. No caso do 8, vemos logo que o próprio 8 é divisível por 4. E, como é evidente, também é divisível por si próprio. Então, 8 é, na verdade, o mínimo múltiplo comum de 4 e 8. Então, podemos reescrever estas duas frações como algo sobre 8. Podemos reescrever 3 quartos como algo sobre 8. E depois, subtraímos a isso. Se quisermos escrever 5 oitavos como algo sobre 8, será simplesmente 5 oitavos. Depois, podemos ver qual é o resultado. Então, como é que podemos representar 3 quartos como algo sobre 8? Podemos fazê-lo de várias maneiras. Uma delas é a seguinte. Reparem. Temos 4 no denominador. E vamos passar a ter o dobro de partes iguais. Multiplicamos 4 por 2. Por isso, teremos o dobro das partes pintadas. Vezes 2. 3 quartos é o mesmo que 6 oitavos. E podemos visualizar isso. Se vamos ter o dobro das partes iguais, aqui temos tudo em quartos, vamos dividir, Vamos transformar isto no dobro das partes iguais para ficarmos com oitavos. Vamos fazer isso. Temos, deixem-me, temos isto aqui. Deixem-me dividir isto. Deixem-me dividir isto. Deixem-me dividir isto. E deixem-me dividir isto. E agora, deixámos de ter quartos para passarmos a ter oitavos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. E podemos ver que temos 6 pintadas. Que 3 quartos é o mesmo que 6 oitavos. Seja como for. Agora, podemos subtrair. Temos 6 oitavos e queremos subtrair 5 oitavos. Portanto, temos 6 oitavos e queremos subtrair 1, 2, 3, 4, 5. E estes 5 oitavos correspondem a estes 5 pintados a roxo. Vamos subtrair 1, 2, 3, 4, 5. Vamos subtrair estes. Portanto, se tiverem, se olharem para os verdes, começámos com 6 oitavos e subtraímos 1, 2, 3, 4, 5. E, como podem ver, isso corresponde a estes 5 oitavos. Quanto nos resta? Bom, resta-nos apenas este oitavo aqui. Ficamos com 1 oitavo. E também podemos ver isso em termos numéricos aqui em cima. Se tivermos 6 coisas, neste caso são 6 oitavos, e subtrairmos 5 dessas coisas, neste caso 5 oitavos, restar-nos-á uma coisa ou 1 oitavo. E aí